Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Letra pequena, fica ruim, vai ter que ser de proibido. O meu primeiro emprego, Paulo Guedes, foi no jornal Estado de São Paulo, eu entregava o jornal. E o primeiro emprego da primeira-dama, então senhorita Michele, foi no Carrefour. Depois, ela foi para a concorrência, foi para o Extra. Eu não vou falar qual era a atividade dela no Extra. Se alguém de Brasília souber que ela trabalhava aqui, levante a mão aí. Lógico, tinha um capuz em cima dela. Mas tudo bem. Usando uma figura de linguagem, o pleonasmo, o Brasil é um país querido no mundo todo. Quando viajei com o Onyx, na pré-campanha, no tempo do 2% de pesquisa, nós estivemos no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan, logicamente, conversamos com o segundo escalão dos respectivos chefes de Estado. Nós estávamos engatinhando, não é? Pouca gente acreditava na gente. Mas o carinho, o calor, como essas pessoas nos tratavam, era uma coisa realmente indescritível. Indescritível. Isso acontece com todos nós brasileiros. Lógico, devemos aos nossos antepassados, ao pessoal de Itamaraty, a história do Brasil, ao nosso futebol, à nossa cultura, ao carnaval. O Gilson bem conhece isso enquanto ministro do turismo. A cordialidade do povo brasileiro. E não tem porquê Brasil e França se distanciarem. Estão de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer, 730 quilômetros de fronteira. Temos que ser amigos. E essa vinda do Carrefour na frente, como a primeira empresa a assinar, a ter esse compromisso conosco, via o nosso empresário Ricardo Salles, é gratificante para nós. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Muitos países não se fala em mata ciliar, reserva legal. Nós temos tudo isso. A nossa bacia amazônica não pega fogo. No passado, ela foi muito ampliada, a região amazônica, por questões de interesses de estados, de regiões, para conseguir benefícios. Mas é igual aquela família grande, não é? É bacana quando todo mundo torce para o mesmo time. E alguns problemas temos nessas áreas, como vamos resolver agora com o nosso parlamento. Presada Carla Zambelli, vamos resolver com o nosso parlamento. Você, quem sabe, nos ajudando nas comunicações, de verdade, agora. Mostrando o que nós fazemos na questão ambiental. Tenho um sonho, apresado senador, de a gente entrar em Roraima para valer. Já imaginou se nós conseguíssemos aproveitar o vale do Rio Cotingo para gerar energia? Pode ter certeza que mandaríamos energia para outros países, até para a França. Não, ninguém está falando aqui em transmissão de energia por meios não físicos. Longe disso, França ali do lado. Quando se falam, quando qualquer coisa errada acontece no Brasil, como acontece em qualquer país do mundo, quase todo mundo sente. Porque, no fundo, não existe nenhum país do mundo que não tenha alguém deles aqui dentro. Temos colônias gigantescas, até colônia, dentro de colônia. A cidade que mais tem nordestina é São Paulo. Mas temos aqui franceses, croatas, russos, alemães. Temos tudo aqui dentro. Então, qualquer país do mundo se sente um pouquinho dentro do Brasil. Mas, quando acontece algum problema conosco, a grande maioria dos países entende isso, mas uma minoria usa politicamente. A gente sente, a nossa região amazônica é maior que a Europa Ocidental, cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil, Ricardo Salles, tomar conta disso tudo e vem aquela bronca, aquela ponto 50 em cima do meu peito em especial. Agora, nós queremos colaborar, não temos como deter desastres. Vamos, de vez em quando, uma Califórnia toda pega fogo, é isso mesmo? É lógico, dá uma repercussão, mas não tanto, quando acontece algo dezenas de vezes menor do Brasil. E nós somos humildes. Quando existem esses problemas, a nossa Marinha, Exército Aeronáutica, por intermédio do nosso ministro Fernando Azevedo da Defesa, faz o possível e o impossível. Mas é um país, é uma área enorme. Quando se fala apenas na região amazônica, se nós descemos um pouco mais aqui ao sul, para o Pantanal, o problema também existe. Tenho conversado com a Teresa Cristina, por que os incêndios são maiores quando acontece? É aquela história do boi-bombeiro, que às vezes alguns levam para a chacota, mas é uma realidade. Por vezes a legislação atrapalha a gente a preservar aquela área. Bem, para não distender, que a última vez que eu não queria falar, usei por 30 minutos o microfone, agora vem essa feliz iniciativa do Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que joga junto com a Teresa Cristina, nossa ministra da Agricultura, e o nosso agronegócio, em grande parte, está feliz, o mundo também está feliz. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas no mundo. O homem do campo não ficou em casa. Se tivesse ficado, pior do que uma pequena inflação que tivemos agora, teríamos o desabastecimento. Então, meus cumprimentos aos homens do campo e aos caminhoneiros que transportaram esses produtos. Então, essa feliz iniciativa do Ricardo Salles, para mim, a grata surpresa e alegria, o primeiro fio que incorporou é de uma rede de supermercado francesa. e ao ele se voluntariar a ajudar a adotar o parque, é igual adotar uma criança, tem despesa, ele sabe disso, mas é muito bem-vindo. Que nós podemos falar para aqueles que nos criticam, é o seguinte, olha, nós não temos condições, por questões econômicas, de atender nessa área. Vem nos ajudar. E uma empresa francesa foi a primeira que apareceu, e isso, obviamente, é um marco para nós. É uma realidade, é uma prova que o projeto do Ricardo Salles é bem-vindo e despertou a atenção e o interesse de muitos empresários. Outros estão a caminho já bastante avançado. Então, repito, está faltando o nome aqui do colega aqui da... Tá, deixa eu falar. Então, eu quero cumprimentar esse amigo nosso, francês, que está à frente aqui do Carrefour, no Brasil, por acreditar na gente. E essa forma de demonstrar esse carinho, esse respeito está no coração de cada um de nós, brasileiros. Muito obrigado. Um abraço a todo o povo francês. Está encerrado.